E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer uma receitinha bacana aqui pra vocês de banana frita, tá? Aquela que vocês comem no restaurante e tal, bem fritinha, empanada. Vamos lá? Então, eu tenho aqui ó, três bananas, tá? E a gente vai fazer o seguinte, vamos descascar elas, tá? Esse aqui é o mesmo procedimento da banana roll, tá? Que a gente faz, que eu já tenho um vídeo feito já dela. Tá? Então é o mesmo esquema, só que nós vamos mudar só o corte, tá? E ela tanto faz pra comer no roll doce, como na comida também, tá? Que nem o pessoal do restaurante vende. Então pessoal, a gente vai pegar aqui, a gente vai cortar o meio, tá? Ó, vamos cortar o meio, tá? E eu tenho uma receita aqui no meu canal aí, que é de banana roll, tá? Se vocês quiserem aprender a fazer, vocês dão uma olhadinha no vídeo lá, tá? Então vamos começar aqui, ó, o mesmo esquema, ó. A gente vai passar primeiro no trigo, tá? Ó, tem o trigo aqui, farinha de rosca, ou farinha de pão, tá? E ovo batido, tá? Vamos lá. Cicatriza bem, ó, fecha bem ela, tá vendo? Bem fechadinha, ovo. Passou no ovo. A gente vai passar na farinha de rosca, tá? Eu vou fazer isso aqui, esse procedimento com todas as bananas, tá? Vou fazer mais uma aqui pra vocês verem de novo. Vamos deixar aqui de canto, tá? Ó, farinha de trigo, tá? Fecha bem ela. Bem fechadinha. Então, no vídeo lá da banana roll, eu passo ela duas vezes no trigo, tá? Passo uma vez no trigo, uma vez no ovo e volto pro trigo. Depois eu passo no ovo de novo e passo na farinha de rosca. Por quê? Ela tem que fritar um pouquinho mais, tá? E ela, se fritar e não fechar bem, ela sai todo o açúcar da banana. Tá? Vocês podem fazer esse procedimento também, mas... Não tem muita necessidade, porque essa aqui frita rapidinho, tá? Ó, fecha bem ela. Tá? Vamos fazer aqui, ó. Aí volta de novo pro... Ó, volta de novo pro trigo, ó. Tá? Tô fazendo o procedimento de novo, ó. Que daí ela fica mais fechadinha, também fica mais crocante, tá? Então, essa aqui, ó, o pessoal faz isso nos restaurantes. Por isso, quando você vai comer lá, tá bem crocante, tá? Porque eles fazem esse procedimento. Tá? Ó, e vai pro ovo de novo, ó. Ó. Fechou bem. Farinha de rosca. Tá? Vou fazer isso com todas as farinas aqui, depois eu volto, tá? Então, pessoal, eu enfonei tudo aqui, agora a gente vai fritar, beleza? Vamos lá. Ó, ó. Normas de segurança, tá? Na escumadeira, de longe. Tá? Ó. Pode fritar três, um, três, ó. Tá? E vamos deixar ficar bem douradinho, tá? Aí, pessoal, ficou bem douradinho, tá vendo? Escorrer bem. E vamos fritar as outras três, tá? Então, pessoal, é isso aí, ó, tá? Essa é a banana que vocês compram aí no... Comem no restaurante, tá? Simples, fácil. Beleza? Se vocês gostaram da receita aí, se inscrevam no canal e dê um like lá, beleza? Um abraço e até a próxima. E aí, ó.